Olá, bem-vindos ao programa Se Cuida, com Flávia Duarte. Um programa com muito conteúdo importante sobre relacionamentos abusivos e violência doméstica. Tudo sobre como se cuidar, corpo, mente e espírito, para poder identificar, prevenir e sair de ciclos de abuso. Afinal, você sabe o que é um abuso? E você sabia que relacionamentos violentos começam com abusos? Após ter sido vítima de violência doméstica fora do meu país, aqui nos Estados Unidos, eu superei a dor desse trauma. Reescrevi a minha história e hoje estou aqui para compartilhar todo o meu processo de cura com vocês. E dizer que existe vida, e vida em abundância após relacionamento abusivo. Vamos descobrir como? Bom, no programa de hoje, nós vamos falar sobre o que é a violência doméstica. Gente, hoje eu tenho uma convidada que vocês vão ver aqui muitas vezes comigo, que vai me ajudar a falar desse tema, que é a Lidiane. Psicóloga, obrigada, Nith, por ter vindo. Obrigada a você por estar aqui. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade de estar nesse show lindo que você criou. Gostaria muito que você soubesse que a sua iniciativa toca o meu coração. É muito difícil falar dessa temática no mundo todo. E a violência doméstica é um tema epidêmico no mundo e no Brasil não é diferente. E assim, a coragem que você teve e tem, né, de estar levando esse projeto para frente, eu conheço um pouquinho da sua história. É muito linda, muito emocionante, eu estou muito honrada de estar aqui com você hoje. Obrigada a você. Obrigada, Lidia, obrigada por contribuir com o programa. Então agora vamos começar a falar do tema. Bom, para começar, gente, eu quero falar da violência física. Um dos tipos de violência, né, ao contrário do que todo mundo pensa que a violência é só quando existe agressão física? Não, a gente vai falar de cinco tipos de violência aqui hoje, mas eu quero começar falando por ela. A violência física, onde tem agressão física, né, Lidia? O agressor, ele chega a tocar, a encostar, a empurrar, a bater na vítima, essa é a mais comum. E é interessante que a violência doméstica, ela é trazida à luz, né, do conhecimento, quando a gente já está nesse estágio. Essa é a maior dificuldade. E é a nossa maior dor. Porque quando já chegou a chegar nesse estado de violência física, ela já passou por um processo muito longo de sofrimento ali, a vítima, né? Exato. Infelizmente, só é trazido para a luz como violência doméstica quando se existe a violência física. Ainda é um tabu, né? Sim. Então ainda é um, como assim, não é nem um tabu, um estereotipo, um estereótipo, né, sobre violência doméstica não necessariamente é física. É física, por isso que a gente vai falar aqui dos outros, gente. Então esse é um tipo de violência, tá? Violência física. Um tipo de violência onde tem o toque sem o seu consentimento. E um outro tipo de violência que eu quero alertar vocês é a psicológica, que é muito comum e muito pouco identificado, porque a gente está pensando que vai ser só agressão física que é violência. E o psicológico, ele causa muito dano emocional para a pessoa. E é muito difícil de identificar, né, Lidy? Então o dano emocional, ele causa um estrago até maior que o dano físico, não é? Muito maior, porque a doença mental é considerada meio que invisível. Então a pessoa só vai saber se a vítima verbalizar, né? Ou se a pessoa que está sofrendo verbalizar. E muitas vezes ela não fala, por vergonha, por medo. Mas a opressão é tão grande que pode levar a uma depressão profunda, ou até o desenvolvimento de doenças neurológicas mesmo graves, entendeu? Porque ela somatiza tudo no corpo dela. Ela somatiza aquela dor no corpo dela. E ela começa a ficar oprimida. E a opressão anula mesmo uma pessoa. E eu quero dar exemplos, Lidy, para que as pessoas identifiquem. Porque o abuso psicológico é aquele abuso que a pessoa fala que ela está gorda. Que aquela roupa não está legal em você. Ele é muito sutil. Você não pode sair e deixar o filho. Uma mãe não faz isso, né? Nem sempre vem com um tom de briga. Esse é o emocional. Então aquela pessoa vai ficando com o psicológico abalado. E vai cedendo mais as chantagem, né? O psicológico abalado, ela cede muito mais. E agora o próximo... Te destrutura emocionalmente. Você não consegue raciocinar claramente. Você passa a acreditar que aquilo é uma verdade. É, realmente, eu sou gorda mesmo. Ninguém vai me querer. Melhor eu aceitar. Então ele realmente mexe com a gente fala com o seu psique, com a sua emoção. Ai, sou gorda mesmo. Ai, vai com o seu auto julgamento. Você perde o seu sentimento de self, né? O seu self. E aí... Ai, eu sou chata mesmo. Ai, eu não sei cozinhar. Então, às vezes, pode nem vir. Porque quando falar que você é gorda já é uma agressão, né? Mas quando falar, ai, sua comida é ruim. O que que é? Você errou nenhum hoje. São coisas tão sutis. E isso vai minando, minando a sua identidade. Esse tom que confunde a vítima. Por isso que ela não percebe que ela tá sofrendo violência emocional. Bom, agora eu vou falar da violência sexual. Gente, é muito comum. E também é menos falada. Porque a mulher fica naquela situação de que ela tem as obrigações sexuais. Ah, e ela não sabe o que é um abuso, mas aí vem de novo o que a gente falou no abuso físico. Sem o consentimento. Aquela mulher se vê numa relação sendo obrigada a ter relação. Eu não tô falando de uma vez ou outra. Eu tô falando de constantemente. Não importa se ela queira ou não. Mulheres são obrigadas a ter relações de manhã, de tarde, de noite. Enfim. Sem ela ter a opção de escolher se ela quer fazer aquilo ou não. É muito grave também a sexual. E a mulher também se culpa e acha que não sou eu que não tô fazendo. É muito importante ter atenção pra esse tipo de violência. Qualquer tipo de atitude que viola a sua integridade, tanto física quanto emocional, é um abuso. Se ela não tem desejo, se ela não quer ter sexo, até mesmo dentro de um casamento formal, ela não é obrigada. Isso é considerado abuso. É, e até tem ligação um pouquinho com o emocional, quando a pessoa fala, né? Ai, você não quer fazer... Aconteceu comigo. Você não é uma boa mulher. Ai, você não quer ter relação porque você não é mulher. Você não é uma boa mulher. Ele já pega o... Obriga você e tá pegando o seu psicológico também. E você acaba cedendo porque o seu psicológico já tá abalado. E você acaba fazendo. E é interessante que a gente fala de exemplos de famílias, né? Porque a gente tem o mito de que assim, ah, é violência sexual. É o cara super abusivo que abusou da mulher, obriga ela a ter sexo, traz outra pessoa pra relação, mas não necessariamente. Até numa relação saudável entre namorados. Se você não tá afim, qualquer comportamento que viole o seu desejo, a sua integridade, o seu consentimento é violência. É violência. E agora um outro tipo de violência que é a moral. A moral até a gente, né, se enquadra um pouquinho nessas outras, mas a moral ela é mais pesada no... Como que eu posso explicar? Quando a pessoa humilha. É isso que eu quero dizer. A pessoa tem palavras mesmo de humilhação diretamente. Essa é a moral. Não é o psicológico que o psicológico vai com aquele jeitinho. O moral é já, tipo, se o cara tá com ciúmes, você é vagabunda. Isso acontece muito. Você é uma vagabunda e depois o cara tá lá, você é uma mulher da minha vida. Tipo assim, não faz sentido. Ele tá te agredindo moralmente. Isso é um tipo de violência também. E é muito comum também ter esse tipo de violência. Humilhação, xingamento. Xingamento é comum. E palavras de que ele fala pra destruir mesmo a alma da mulher. Pra minar. Pra minar. E gente, por último, o último tipo de violência também, que é muito comum, que é patrimonial. Que é o financeiro. Gente, tem gente que eu passei por isso até também, do patrimonial, onde eu achava um absurdo. Uma mulher, muitas não tem condição financeira, mas eu achava um absurdo uma mulher dar o dinheiro que ela ganha pra um homem. E eu passei por isso no começo da relação, que eu ainda podia trabalhar no começo online, na hora físico. E eu já cheguei a depostar dinheiro na conta dele. Então assim, muitas mulheres que não são dependentes, elas até trabalham e colocam dinheiro na conta desse homem. É um tipo, tá gente? É um dos tipos. Porque todas essas que a gente tá falando, a gente tá falando aqui um resumo. Tem que ir muito a fundo, porque tem muito exemplo. É só pra vocês terem um parâmetro do que é a violência e saber que violência não é só física. Ela acontece de várias formas. E a patrimonial acontece, uma delas é essa. A mulher que também é obrigada a dar dinheiro, quando ela não tem dinheiro, que é o homem que sustenta a casa, ele pode pegar bens. Eu já vi casos de vítimas que eu atendi, que tinha bens e ele pegou tudo pra ele. Isso é patrimonial, tá pegando o que é direito da mulher. Tem algum outro exemplo, Lidy, pra gente, de patrimonial? Acho que você já... Explicou bem. Explicou bem. O que eu queria frisar é assim, não precisa ter todos esses critérios pra ser considerado violência, que fique bem claro. Se vocês procurarem o artigo 5 da lei 11.350, que é a lei Maria da Penha, lá explica especificamente o que é a violência doméstica e todos os tipos de violência doméstica. Então, se você considera que você tá sofrendo um desses que a gente citou, já é uma violência. Exatamente. Não precisa ser todos pra ser considerado violência. Você já tá na mão de um abusador de alguma certa forma, né? Gente, e qualquer tipo de violência, qualquer um desses cinco tipos que a gente falou aqui hoje, você pode denunciar uma pessoa. Isso é crime. Violência doméstica é crime. E existem essas cinco formas pra você... E a gente deu alguns exemplos pra você identificar. Claro que se você tiver na dúvida de, né, se eu estou realmente sendo uma vítima, procure ajuda de um profissional pra você tirar essas dúvidas e ter os seus direitos garantidos. E também acontece com crianças, né? E até mesmo com homens. Sim. Bom, gente, e esse foi o tema do nosso programa de hoje. Lídia, eu queria agradecer a sua presença. Obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar desse seu propósito, dessa sua missão de vida. Se vê em outros programas. Até lá. Gente, eu não poderia deixar de agradecer a Botoplace, que tem um projeto que eu apoio, admiro, que dá botox pra vítima de violência doméstica. Então, gratidão a esse projeto lindo. E também ao espaço da Seissa Belmondo Beauty Spa, que é um espaço, gente, que a gente se sente tão amada quando entra ali, sabe? Vários serviços no mesmo local e a gente se sente amada, a gente é atendida com muito amor. Então, eu não podia deixar também de falar desse local lindo que vocês precisam conhecer. Bom, agora aquele nosso momento que eu adoro, onde a gente vai parar tudo que a gente tá fazendo. Quero que você pare, respire e repita comigo. Hoje, com amor e por amor, eu permito que pessoas tóxicas saiam da minha vida. O amor próprio. Tchau.